Bebe Cast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é 18 de janeiro de 2024, meu nome é Emerson Guerre, sou assessor de agronegócio do Banco do Brasil em Rio Verde, Goiás e vamos falar sobre o cenário da bovinocultura de corte. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, foram exportadas cerca de 2 milhões de toneladas de carne bovina in natura em 2023, volume 0,7% superior ao volume total exportado no ano de 2022. O preço médio da tonelada em 2023 ficou em US$ 4.730, queda de cerca de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. A exportação de carne bovina in natura em 2024 segue em patamares elevados. Nos primeiros nove dias úteis de janeiro, foram embarcadas 86,8 mil toneladas, média diária de 9,6 mil toneladas, volume 32,5% maior do que a média diária de janeiro de 2023. De acordo com o último relatório disponibilizado pelo SDA, Há previsão de que o Brasil aumente 2,6% nas exportações de carne bovina em 2024, quando comparado com o ano de 2023. Após um período de estabilidade no preço da rouba paga aos produtores, a semana foi marcada por uma queda no preço no mercado físico paulista. O valor negociado no Estado após recuo de R$ 5,00 a rouba é de R$ 240,00 para o boi comum e R$ 245,00 para o boi china. No dia 16 de janeiro de 2024, de acordo com o indicador do boi gordo, CPEA B3, a rouba do boi gordo foi precificada em R$ 249,70, com alta de 0,46% no dia. O mercado de reposição mostrou sinais de recuperação nos últimos meses, com o indicador do bezerro, Exalc, BMF, Bovespa, Mato Grosso do Sul, cotado a R$ 2.136,08. Na B3, os contratos futuros de janeiro e fevereiro de 2024 fecharam o dia cotados em A necessidade de utilização de ferramentas de proteção de preço é fundamental para mitigar o risco da atividade. Para isso, o bebê disponibiliza as opções agro. Atualmente, temos opções de venda, put, referenciadas na B3, com vencimento em Fevereiro de 2024, com preço garantido, strike, entre R$ 238,00 e R$ 242,00 por arroba. E Março de 2024, com strike, entre R$ 238,50 e R$ 241,00 por arroba. Para consultar outros vencimentos e fazer uma simulação, acesse o app BB Menu Agro. Além disso, com o custeio agropecuário do bebê, você pode realizar o financiamento de diferentes despesas da sua produção e garantir os melhores insumos para um ciclo pecuário bem-sucedido. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.